Olá, pessoal! Olha, eu... Pra eu ter certeza que eu não tava ficando maluco eu fui procurar onde quem fica em Okinawa e agora eu tenho certeza que eu não vou ficar procurando eles Não vou Eu vou fazer igual eu vou fazer com o Leirocactus do... do Vigino Mano Eu vou pegar detonado depois e vou... Eu vou pegar Mano O lugar que me mostraram Assim Puta que pariu Olha onde que tá Eu vou pegar Não Não Muito obrigado Esse eu só peguei porque eu vi onde eu tava Porque o resto eu não vou ficar procurando não Quando chegar mais lá pra frente que eu precisar melhorar o... O bicho Ah, eu vou lá e... Pego o Stanuk Vamos começar com o Hyogo É Hyogo É Hyogo? 19 19 19 é Kyoto 18 Nara 17 Eu vou começar com o Nara Karakuri E aí E aí Ah O que que eu falei dos servos? O Slappy Caiu Qual a uma beleza Que isso? Os servos vão me bater O que que eu falei dos servos? O que que é isso? Os servos vão me bater Ah rapaz... Ah é aqui, eu tenho que ficar procurando o cocôzinho aqui. Mas tem essa, né? Lembra de carai dos Tanooki? Tem que achar onde tá a porra dos cocôzinhos. Eu odeio espaço aberto assim. Oh meu deus, campo aberto. Será que ele tá enterrado? Eu não deixo. E aí E aí E aí E aí E aí Ai ai Parece estranho E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora que eu vi que trocou, agora que eu tenho trocado. E aí 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 Ah, isso aqui era muito fácil, eu deveria ter vindo para isso aqui primeiro. Minha senhora, a senhora está maluca? Acredito que vai ter um popozinho por aqui. Ah, não! 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 Bom, parece que não tem nenhum popozinho por aqui. Ah, aí! Eu vou ir aqui para o que está dentro. P 예�, eu vou pular ali não, né? Ah, isso não. Ah! Isso aí! Não é próprio particular, não. É assim que a gente por aqui também, não, né? O que é isso? 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 Meu deus do céu, mano, eu estou Por que que tem um bicho lá em cima? Dá pra subir lá em cima? Dá Não só dá pra subir lá em cima, mas dá pra fazer um troço girar Wow, 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 wow 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 Mother Mother Então, vamos lá. E coiou! Ah, não, tá bom Agora não mais focozinho E aí Tá maluco deixar dinheiro pra lá? Ai! Ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tá, 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 tá! Tem um com o Ricozinho pra contar a história. Pera! Ah, eu perdi um negócio! Ah! Ah tá, tá aqui! Que susto! Que susto! Que susto! Tá, 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 tám! Tá, tám! Mano, eu não tô perdendo nenhum cocôzinho não, né? Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Ó! Sabia! Perdi um! Puta que me pariu! Ai, meu caralho de asa! Pela! Ai, mas que inferno! Tô falando essas porras dessas vielas aqui, desse caralho! Ai, que ódio! Tô! Tengue! Tô chateado que eu perdi um copo Eu não vou ficar preso de procurar não, se ele tá bem Perdi, pronto, acabou, aí ó, então vou fazer ali Interessante Os cervos do parque de Nara produzem quase uma tonelada de cocô todo dia Só que tem insetos que limpam o cocô E aí Vamos recuperar essa porcaria Ah, mano, que triste Tá começando a ficar daquele jeito, né, que eu falei Muita densidade, eu não consigo enxergar direito Só isso Vamos terminar a fase Agora ele bate três vezes Ah, mano, não vou olhar agora não, dá licença Ai, não Monte Buki Chega aí, Gifu Meu Deus do céu, pra que ponto de neve? Aqui também tem Tanuki? Pode ser alguma coisa aqui atrás Não parece ter Tanuki aqui Agora é barco Vamo lá, né?! Vamo lá, né? Tchau, tchau. Porra, pior que eu tentei fugir 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 Tá bom, minha filha, eu vou ver e tal, mas Kioto, Kioto, Kioto também não tem Kioto também não tem Tanuki Estou estudando inglês, você é Tanuki? O problema é que agora eu não tenho dinheiro Eu vou continuar gastando dinheiro ali, eu não vou ter quatro mil para pegar o... Oh não! Eu vou ter dinheiro para comprar o coração E aí? 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 Espera aqui. Meu Deus do Céu. Eu não estou conseguindo pensar. Meu Deus do Céu. Tava alguma gebuma de Alfa. Eu quero sentir que seja porque eu peguei. Waitio! Eu não sei o que que a gente vai. E aí 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 Que tantas porra desses bichos. Que inferno do caralho. Pronto, consegui essa. Eu só falo que vai faltar um cocôzinho. Que eu não vou vir buscar. Desculpa, mas... Vai ser só mais uma fase que eu não vou buscar o cocôzinho. Pelo amor de Deus, eu acho que eu morro. Mais uma coisa que tá em falta. Tava muito fácil pra ser verdade, né? Eu tava falando, nossa, não sei o que. Tá muito legal. E muito fácil. Não sei o que. Puta que pariu. Duas fases seguidas agora que eu não consigo achar. E agora esse daqui ainda tem um Tanuki. Pra me estressar. Pra me estressar. Mas também de quem foi aquela ideia de botar a porcaria de uma fase... Que anda sozinha, cara. Eu odeio isso. Oh! Oh! Oh, meu Deus, pera! Oh, meu Deus, pera! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu vou pegar essa coisa aqui. Eu vou pegar essa coisa aqui. A vista... A vista... A vista noturna de Kobe. Do Monte Roco. Na prefeitura... Roco. Na prefeitura Ryogo. É chamado de 10 milhões de dólares. A vista noturna de 10 milhões de dólares. Isso é porque... Esse é... Esse é o custo mensal... Da... 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 O custo mensal da... 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 Ai, meu Deus do céu! Do boleto de pagamento da... Da... Da eletricidade. De Kobe. Meu Deus! Mano, mensalmente eles pagam 10 milhões? 있는... Olha só, tudo bem que vai aqui. Tem alguma coisa aí? Não, não. Oh, mano! O que é isso? O que é isso?! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os pokémon... É pra eu subir ou não? o 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 que é isso? O que é isso? O que é isso? Acabou! 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 Acabou a prática de Kendo! Oh! Cari! O que tem que ir pra cima? Ah, tá. Isso aqui é pra chegar aqui em cima. Tá, beleza. O que é isso agora? O que é isso agora não? Tá quieto, mano! Esse aqui também é pra chegar lá em cima? Também é. Não quero agora não. Tem coisa aqui embaixo. É assim que eu perco as coisas. Tá, 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 tá! Tá, tá, tá! Não! Ué! Pai! 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 Não quero subir isso aqui agora, não. Não quero subir isso aqui. Não quero subir isso aqui. Não quero subir isso aqui. Ai! Porra, bicho sato! Oh, meu Deus! Oh, Andrews! Perdi um. Ai, eu sabia! Puta que pariu! Mesmo tentando dar o meu melhor. O que você quer? Eu sou uma ridícula. Agora eu não preciso de você. Nojenta. Eu vou tirar o meu melhor. A gente tem um pouco. Eu não consigo de você. Eu vou tirar o meu melhor. Eu vou tirar o meu melhor. Porque eu perdi um. A porta. Ah, não. Eu escolho. Eu escolho. Você escolho e escolho. Eu escolho em Criança. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho. Eu escolho sobre o meu. Tá bom Pelo menos peguei o último, eu acho É Meu Deus, onde que posso estar o segundo? Eu perdi tanto o cocôzinho quanto o negócio do meio Ah, mano Aliás Não tinha um Tanook aqui? Tem Peguei na cabeça dele, gente Esqueci completamente Puta que me pariu O saco, ó Vamos lá Vamos lá Vamos ver Hum, robô gigante Putz, querido Vai ser igualzinho Aconteceu com o Goemon Puta merda E o Você tem um robô gigante Que tem várias lutas de robô gigante, tá ligado? Ué Mega Takoyaki Mega Takoyaki Mega Takoyaki Mega Takoyaki 10K Broxasum modo Marroca Mas Roca Marroca Marroca Oh! Que to da Z! Vamos lá! Ah, mas eu usei o Natanuk ultimamente. Ponto esquerdo, ponto esquerdo. Ponto esquerdo. Oh, não! Ate. 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 Special. Arm up. Ate. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Vou tentar achar só um Tanuki aqui Puta que pariu Mano, eu acho que o problema maior é que essas... Essas fases tem cada vez mais cheio de duas já Eu só sei que o negócio do Tanuki Ele tem uma... Uma... Uma cara de Tanuki só Fora isso Ele não tem mais nada Porque tipo, até cor Aquele que a gente pegou o Equinal, ele era azul Tá ligado? Muito ruim Já que vai precisar desses Tanuki Para poder aumentar a força E o HP Do... Robô Gigante Hoje... Vamos lá... Proèdidas Não pode ter deimitar Já que eu acho... Tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau, tchau... Tem... Nhanfeito E aí... Tchau, tchau... Tchau, tchau Eu passo a passo, tchau... Chico por aqui meu deus do céu agora que é uma fênix meu dedo está doendo tanto para apertar o LBR que é onde pode estar e está no que para para o 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